Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Gente, hoje eu trago pra vocês um vídeo super, super legal, que é Um Dia Comigo. Na verdade é meio que um vlog do Jogo do Brasil, então se vocês querem assistir, vem comigo. Me sigam nas redes sociais, que vão estar aparecendo bem aqui, todas as minhas redes sociais, então me sigam lá em todas. E também, né, já, deixe seu like, se inscreva aqui embaixo no canal, então like, se inscreva e ative o sininho de notificações. E agora sim, vamos ao vídeo. Gente, então, hoje, como é o Jogo do Brasil, né, a gente vai comemorar e tudo, tomara que o Brasil ganha, vai ser o Jogo do Brasil. Brasil e Bélgica, eu acho que vai dar 2 a 0, mas, né, é isso. Agora eu vou fazer meio que um, sei lá, um vinteado no meu cabelo, eu quero fazer um cabelo preso, só que um coque. Tipo, aqui vai ter umas tranças, eu vou ver, gente, porque eu não sei se eu consigo fazer, né, porque é difícil. E é isso, né, mas tudo bem. Agora eu vou me sentar, vou fazer esse meio que espiteado e eu vou gravando pra vocês, tá, gente? Então, né, gente, vou começar aqui, eu tenho, eu peguei o creme, peguei o creme, peguei a escova e eu vou começar, né? Eu vou ficar em câmera rápida aí, só pra mostrar pra vocês mesmo como é que eu vou fazer. Eu tô com uma blusa amarela, porque eu não tenho, tipo, roupa do Brasil, tá, gente? Então, eu tô com uma blusa amarela e eu peguei uma xuxinha, é, tipo, é, amarelo e verde, tipo, né, pra fazer o creme. É, tem a preta, mas eu quis pegar essa aqui mesmo. Mas é isso, né, gente, então vamos começar. Bora lá. Gente, eu vim pra cá pra casa, eu tava lá na loja da minha mãe. É, daqui a pouco eu vou lá pra casa da minha avó, só que antes eu vim almoçar também. Eu almocei, vou almoçar. E é isso. Ó, almoçando. Minha mãe tá aqui também, mãe? Fala oi. Oi. Não tá comendo? A gente comprou o bolo de churros e minha mãe comprou pra ela de prestígio. E é isso, agora vamos lá. E eu vou gravando pra vocês, né, gente? Porque hoje o jogo é três horas, então, né, Eu só vou, agora são... Peraí. Agora são exatamente... 2h46. E é isso. Daqui a pouco eu vou gravar mais pra vocês. Beijo, eu vou lá pra casa da minha avó agora. Então... É isso, né, vamos pra casa da avó. Minha avó mora, tipo, lá na minha casa, gente. Desarrumando, nem tem problema. Vou lá pra casa dela. Beijo. Lá eu gravo mais. Ó, cheguei aqui na casa da minha avó. É um jogo de estudo, no princípio. Vamos aí passando os quatro minutos desse primeiro tempo, no zela-zela. Ó, pode falar? Tá com integrado. Bélgica. É a casa da minha avó. Né, vó? Sim, a gente tá vendo o jogo. Eu tô hiper feliz com a minha primeira neta. Pena que o Brasil... Tá, 0 a 1. Por enquanto, né, pessoal? Mas ainda vai sair goleada aí pro Brasil, hein? Ó. Pegar. Tudo tempo e nada. Pena direita. Vai, Brasil! Vai, Brasil! Bolaço do Renato, hein, vó? Bolaço do Renato, né, vó? Bolaço do Renato, né, vó? Bolaço do Renato, né, vó? Bolaço do Renato, né? Som делает tên 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 tên, né? Tên 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 tên? Vó? Bolaço do Renato, né? It worka už instituição. E aí 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 E aí